Eu me afasto e me defendo de você, mas depois eu entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas E nessa augura, dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentira, de legal e de desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que precisa de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Vai, 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 vai Música 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 Tchau, tchau.